Cara, tem duas coisas aqui que eu queria que você me falasse, Léo. Primeiro, como é que foi essa transição de deixar de ser vendedor? Porque tu não era empresário, tu era vendedor, de porta em porta, pra virar empresário. E segundo, quando que você percebeu que você precisava buscar ajuda externa? Qual foi a primeira coisa que você descobriu? Acho que antes até da Endeavor ou da Eneshiang, né? Cara, excelentes perguntas, é isso. Porque tem muito empresário, tem muito empreendedor que o cara, ele é um especialista. Aí ele é o próprio produto dele, e ele é a limitação. E não adianta, né? Você vai ser o melhor vendedor de todos, sem dúvida nenhuma. Mas se você não der atenção pro time, como é que teu time melhora? Cara, tanto eu quanto meu irmão, nós transacionamos em muitas áreas da empresa. Então, assim, muitos processos foram desenvolvidos por nós, e não é nem porque a gente queria, não. Foi na raça. Cara, muitas vezes falta de dinheiro pra contratar um monte de obra especialista, e aí você tinha que estudar. Reis, eu gosto demais, cara, de tratar com poder informações científicas que façam sentido e que fizeram sentido em negócios. Eu li uma reportagem lá, 2008, acho que 2008, 2009, que falava o seguinte, os principais CEOs do mundo leem quatro livros por mês. Cara, e o primeiro livro que eu li foi um livro que eu tava passando uma situação super difícil, que foi uma indicação de um amigo meu, que se chamava Metanoia. O Metanoia... Inclusive, entrevistamos o Trajan. Entrevistou o Trajan? Putz, eu sou muito fã do Roberto. Ele é muito bom. E aí, o que foi o detalhe? O Metanoia te ensina a sair do ciclo da sobrevivência pra ir pro ciclo da prosperidade, que é onde eu tava, eu tava no ciclo da sobrevivência. Eu tava vivendo um dia de cada vez. E aí, quando eu li aquele livro, que eu vi a transformação que ele causou, eu falei, cara, eu vou seguir esse mindset. Então, eu peguei esses últimos meus 15 anos de vida e eu li muito. Esse foi o primeiro fator que me ajudou a transacionar da saída de ser um executivo que tinha se tornado um vendedor pra se tornar um empreendedor e depois um empresário. Então, a leitura. Segundo detalhe, foi conseguir transacionar com velocidade, através de metodologia, tudo que eu via no livro, pra aplicação prática. O que eu tô querendo falar em metodologia? Basicamente, é o seguinte. Dentro de um livro, você vai entender que vão ter 150 insights, mas vão ter ali 5 informações muito poderosas. Então, eu pegava 5 informações mais poderosas que eu classificava através de uma matriz GUTI, por exemplo, e aí eu pegava 5 e falava, cara, eu preciso aplicar, mas é uma aplicação rápida mesmo. Testezinhos que a gente utiliza hoje em Growth, que as startups utilizam, eu utilizava isso lá no passado. Cara, eu preciso testar, se der certo eu continuo, se não der certo eu paro. E aí, toda leitura que eu fazia me transformava em alguma coisa. E, cara, pra mim era muito mágico. Até tava te falando também no jantar aqui da Universidade da Sabrina, que esse último ano foi um ano pra mim sabático de leitura. Eu falei, cara, eu vou dar uma descansada. O último ano eu li muito pouco, li dois livros, mas a leitura, ela te transforma muito. Outro ponto foi que teve uma determinada etapa da minha vida que eu vi uma galera performando demais, e não era do meu meio de relacionamento. Eu não tinha relacionamento com ninguém que performava. Cara, os meus amigos, as pessoas que andavam comigo eram muito boas pra muitas coisas, pra cervejinha, pro futebol, pra jogar um baralho, etc e tal, pra zoar, mas eles não eram pessoas pra me aconselhar no que diz respeito a negócio. Eu falei, cara, eu preciso de conselheiros pra negócios, eu preciso conversar com pessoas. E aí eu comecei a pedir, cara. Eu comecei a fazer perguntas pra pessoas que tinham resultado. E eu lembro que um dia eu tava vendendo na rua e eu parei em frente a uma mansão, tipo a sua, assim. Tipo essa aqui que a gente tá, e te aparecer um cara ricão, assim, tipo você, assim. Obrigado. Com esse jeitão, assim, de rico. Eu recebo, recebo, lei da atração. Receba, receba. E aí, Reis, eu olhei pra casa do cara, cara, tudo era bonito. O cachorro do cara era bonito. Tipo o seu cachorro, assim. O cara era bonito, a casa era bonita. Eu falei, cara, como que eu faço pra ter uma vida igual a sua? E a gente não conhece as frustrações, né? E aí eu falei, como que eu faço pra ter uma vida igual a sua? Como que eu faço, cara? Eu quero ser rico também. Mas eu tava vendendo pra Olimpíada, passando dificuldade na rua. E ele falou assim pra mim, eu só vou te falar uma frase. Faça um bom trabalho. Tudo aquilo que você for bom, você vai ganhar dinheiro. E aí, cara, como eu tava vendendo na rua, eu falei, cara, eu tenho que ser o melhor nisso. Ninguém no Brasil pode ser melhor que eu em venda de produto de limpeza. Em outras coisas pode ser, mas nisso aqui a gente vai se tornar o melhor. E meu pai me falava isso. Tem aquela parada, né? Do santo de casa não faz milagre. Meu pai me falava isso a minha infância inteira. Eu falei, uma das três frases é, você precisa ser muito bom em tudo aquilo que você for fazer. E eu precisei ouvir de uma prova social, de um rico que tinha construído fazendo um bom trabalho. E aí a gente começou, Reis, num processo de transformação daquelas pessoas que vendiam muito em se transformar em bons empresários. E o que um bom empresário faz? Cara, um bom empresário, ele vende. Então, linha de raciocínio que eu sempre gosto de seguir. Um bom empresário, ele vende. Um bom empresário, ele cuida do time. Um bom empresário, ele forma pessoas. Um bom empresário, ele faz gestão do seu estoque. Um bom empresário, ele cuida do seu custo. Um bom empresário, ele tem um planejamento orçamentário. Um bom empresário, estuda. Um bom empresário, faz networking. Um bom empresário, tem relacionamento. E aí, cada vez que eu conversava com alguém que tinha resultado, o cara me dava um outro insight diferente. Eu falava assim, mas não era insight de uma conversa de uma hora. Era uma frase, Reis. Que eu voltava, eu fico arrepiado de lembrar, sabe? Porque foram muitas frases que me transformavam. Eu falei, cara, como que eu nunca percebi isso? Tem vezes que eu converso com uma pessoa assim, uma hora, e ela me fala uma palavra que eu falo, cara, eu estou há 15 anos dentro do meu negócio, eu nunca percebi isso que a pessoa me falou olhando de fora. E aí, velho, eu desenhei exatamente, Reis. Eu desenhei e estou aqui contigo. Sabe por quê? Porque eu desenhei e estou junto com as melhores pessoas. Em todos os segmentos. Então, se você for ver, hoje eu sou um empresário respeitado no meio das fintechs, das startups, do franchising, da economia real, dos influenciadores, dos cantores. Cara, eu chego em qualquer lugar, eu sou respeitado. Mas por quê? Porque eu desenhei isso.